O item 16, processo 48.500, 303, 2015 e 48. Estabelecimento das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2015 e 2016. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. A gente está aguardando que o sistema consiga abrir aqui, que eu não estou conseguindo. Não está conseguindo, não está abrindo o voto. 13, né? 16. Consegui agora. Após interações com a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, a SFF, a SCT e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, a Superintendência de Gestão Tarifária, CGT, por meio da nota técnica 159, 2015, de 17 de junho de 2015, elaborou a proposta de resolução destinada ao estabelecimento das receitas anuais permitidas, RAP, associada às instalações de transmissão, sob a responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2015 e 2016. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da proposta de resolução homologatória e a referendou. É o relatório. A Procuradoria trata-se aqui de proposta de estabelecimento das RAP das Transmissoras. O fundamento está no artigo 29, 5º da Lei nº 8.987, e no artigo 14 e 15 da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou a minuta da resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela injetoria. Conforme detalhado na nota técnica 159, as RAPs foram atualizadas pelo índice que consta de cada contrato de concessão, ou GPM ou IPCA, cuja avaliação de maio de 2014 a maio de 2015 foi de 4,11% e 8,47% respectivamente. De acordo com a proposta da SGT para o ciclo 2015 e 2016, as RAPs totalizam 11.845.155.637,9 reais, conforme o discriminado na Tabela 1. Então, na Tabela 1, nós temos os custos referentes à rede básica, no caso aqui, receita de instalações relativa à prorrogação de concessões, receita de novas instalações autorizadas, receita das instalações licitadas, receita das melhorias, receita relativa às ICGs, receita de novas ICGs autorizadas, receita relativa às EGC licitadas, receita relativa à interligação internacional de equiparada e receita de novas instalações. Quando nós observamos a Tabela 1, no período de 2015 e 2016, nós temos, em relação à rede básica, dá um total de 9 bilhões, em relação à rede básica de fronteira, 800 milhões, nas demais instalações, DIT dá um total de 178 milhões, a DIT de uso exclusivo, 694 milhões, nas instalações de interesse exclusivo da central de geração, dá um total de 72 milhões, nas receitas, interligação de internacionais, dá um total de 302 milhões, quando nós consideramos todos os valores totais desses itens que eu me referi, encontramos esse valor de 11 bilhões. As parcelas de RAP referentes às instalações de transmissões previstas para entrar em operação comercial ao longo do ciclo de 2015 e 2016, o valor total de 808 milhões são detalhados na Tabela 2. Então, na Tabela 2, nós apresentamos os itens, principais itens que levaram ao valor de 808 milhões, que consiste ao valor referente à rede básica para as instalações autorizadas e as instalações citadas, a rede básica de fronteira, ou acesso à rede básica, DIT compartilhada, DIT e uso exclusivo, ICG, IFG e interligação internacional. Verifica-se que, em relação ao ciclo de 2014 e 2015, cuja RAP calculada foi de 10 bilhões, houve um aumento de 17,59% do total da receita a ser arrecadada. Desse valor, 6,94% refere-se ao reajuste previsto nos contratos e 10,65% refere-se à expansão do sistema de transmissão e às alterações previstas no despacho 4.835, 2014. A parcela de reajuste, a PA, de acordo com a SGT, essa parcela no ciclo de 2015 e 2016, compõe-se das seguintes parcelas. PA, apuração, a qual compensa o déficit ou superávit de arrecadação que ocorreu no âmbito de apuração realizada pela INES no ciclo de 2014 e 2015. PA, PIS com FINS, a qual compensa os impactos gerados pela mudança nas alíquotas regulatórias de PIS com FINS. PA, qualidade de DIT, a qual corresponde ao valor que deve ser descontado das concessionárias de transmissão devido à violação dos limites de continuidade dos pontos de conexões das demais instalações de DIT, conforme disposto no procedimento de distribuição de energia elétrica, o PRODIST. PA, autorizadas, sem RAP prévia, a qual compreendo os valores referentes aos reforços autorizados sem definição prévia da receita. A adicional de receita referente à resolução normativa 270, de 26 de junho de 2007, a qual contempla as adicionais de RAP pagos com incentivo à melhoria da disponibilidade das instalações de transmissão nos termos do artigo 31 dessa resolução. PA, revisão, no qual engloba alterações de resultado da revisão de receita. PA, outros ajustes, ao qual engloba acertos diversos decorrentes, por exemplo, da correção de data de entrada em operação comercial, do ajuste de erros materiais cometidos na definição das RAPs para o ciclo 2014-2015, do reconhecimento pela diretoria da entrada em operação comercial e parte dos empreendimentos constantes de um único contrato de concessão e da restituição de valor relativo à instalação de transmissão que não operaram durante todo ou parte do último ciclo, somado a esses componentes ao valor total a ser devolvido pela premissora no ciclo 2015-2016, por meio da IPA, é de R$ 682.729.267,68. E na tabela 3 nós descrevemos as parcelas intermediárias que justificam esse valor de R$ 682.729. Diante do exposto que consta no processo R$ 48.500.0031.313.2015-2048, voto pela emissão de resolução homologatória minuta anexa, a qual estabelece as receitas anuais permitidas RAP associadas às instalações de transmissão sob a responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica no valor de R$ 11.845.125.637,09, com vigência a partir de 1º de julho de 2015, é o voto. Tem discussão? Então eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então promulgo o resultado conforme o dispositivo lido pelo relator. Próximo item.